Eu já quero ouvir dos nossos ouvintes, Ivo, e de você também, quem é que vocês acham que vai levantar a taça. Quando a gente voltar aqui na semana que vem, Ivo, já vai ter um campeão. A gente tá saindo daqui sem saber se será a Souza ou o 13, mas na próxima terça alguém já vai ter levantado a taça. Então eu quero saber os palpites dos ouvintes aqui do nosso Tabajara Esportes. Será que vai dar o 13, hein, lá no Marizão, ou será que vai dar o Dino em casa, meu amigo Ivo Marques? Quem você acha que será o campeão paraibano 2023? Penso na posição difícil que você me colocou, viu, porque é um jogo realmente muito difícil de acertar. Por quê? De um lado você tem um time que fez a melhor campanha, que jogando em casa é praticamente imbatível, que é o Souza. Mas por outro, você tem um time de camisa, um time de tradição como o 13, que largou na frente e está aí com a vantagem de 1 a 0. E aí qualquer comparação com o que houve com o Botafogo não tem sentido porque cada partida tem uma outra história. E acho que o 13 deve entrar em campo bem mais precavido do que o Botafogo. Mas que o Souza tem amplas condições de reverter essa vitória, essa vantagem mínima de um gol e levar nem que seja o jogo para os penaltis, eu acho que tem sim. Então se eu tivesse de marcar aqui, eu acho que eu marcaria o Souza. Pelo que eu vi do Souza em casa, é praticamente impossível que o Galo com o futebol que jogou nesse campeonato, não que jogou em Campina Grande. Porque também o futebol que o Souza jogou em Campina Grande foi muito abaixo do que o Souza joga. Então no normal, eu acho que o Souza vencerá esse jogo. Quem que você acha, Caio? Caio tá aqui o nosso mídia. Posso pra apostar, Souza ou 13? Souza. Souza. Então os meninos vão no Souza. Cara, é muito difícil mesmo dizer. Muito difícil. Mas eu vou no 13. Você me botou a faca no pescoço da última hora. Eu acho que o Souza vencer mais. A gente tá na brincadeira. Quem vai decidir são eles no próximo sábado. Aí claro que a gente não tem bola de cristal. E se a gente errar também, não vai mudar em nada a nossa vida. Vai mudar na vida aí de quem não deu. Aí é um chute mesmo. Um chute mesmo. É uma opinião. Literalmente. É minha que acha que o Souza vai ganhar todos os dados. Eu tô achando que vai dar 13. Cara, não sei. Pode até mudando as coisas. Os dois têm chances, né? Têm chances, né? E pra você ver, o 13 não ganhava do Souza de gente há 13 anos. Quer dizer, de repente, a coisa aí, o destino, né? A questão da sorte também e tal. Tudo isso influi, né? Agora, é jogo duro. É jogo... Sei. Tá com uma atmosfera de que o Souza vai... Que o Carlos tá de volta. É, não. Até de que o Souza vai abrir o placar, mas o 13 ainda vai conseguir o empate. Sabe? Não sei. Tô achando que vai rolar isso, mas não sei. No próximo sábado é que a gente vai descobrir. A nossa equipe vai estar lá na Cidade Sorriso. Ah, com certeza. Pra fazer essa transmissão. Com a melhor cobertura, inclusive. Nosso pré-jogo começa às três horas já. Vai ser muito, muito legal. Trazendo todos os detalhes. Lembrando que essas duas equipes decidiram um título em 2009, né? É. O último título do Dino foi em cima do 13, lá em 2009. Em cima do 13, em 2009, né? Exato. Foi a artilheira de mundo aí, que jogou também depois o Botafogo. Fez os dois gols. Foi o artilheiro do campeonato e tal. Enfim. Então, o Souza também tem essa história aí, né? Então, me parece que tudo está convergindo para o Souza. Porém, isso, quando você vai levar em conta a campanha, levar em conta a autodecisão, que vai jogar em casa com a polícia do Silêncio. Esses elementos todos aqui que a gente está numerando. Perce tudo mais para o lado do Souza. Perce tudo mais para o lado do Souza. Porém, o 13 é o 13. E o Galo é um time realmente de tradição e saiu na frente, né? Não, e o 13 é muito aquele time que, meu, que você não dá nada por ele. E o de 2020, o último título do 13. Também não era um time que você dizia, quando começou, você dizia, ah, esse time vai ser campeão. E foi. Então, o 13, muitos títulos do 13 foram dessa maneira. Era um time que você não acreditava que seria campeão e que foi. Chegou e foi, é. Então, assim, tem esse choro também. O Galo é forte, o Galo é forte. Mas o Dino também tem aí, enfim, tudo a seu favor nesse momento, né? Embora esteja com essa desvantagem, também teve na semifinal e conseguiu mais do que reverter, ver muito mais até do que precisava, né? Precisava lhe fazer dois de diferença e acabou metendo um cinco no Botafogo. Mas não sei, como você disse, também não acho que isso vai se repetir com o 13. Mas, enfim, vamos ver. 13 horas e 14 minutos. É isso, Jaume. Só assim, não, quem ganhar, é porque muita gente está se baseando, pelo que eu estou vendo, Ivo, pelo que aconteceu com o Botafogo. Mas quem ganhar esse paraibano não vai ser fácil. Não, eu não acredito em uma goleada. Eu não acho, eu também não acho. O goleado não acredito, não. Quem ganhar vai ser... Eu estou achando, ou o 13 ganha com esse critério aí do empate pela vantagem que teve agora, nesse primeiro jogo, ou o Souza consegue também esse título superando o que precisa, no caso, fazer os dois gols de diferença, ou até nos pênaltis. Ou até nos pênaltis. Porque eu não acredito, por exemplo, que o 13 vai jogar como o Botafogo jogou. O Botafogo, você viu que com 30 segundos de jogo, o Botafogo já tinha perdido um gol. Quer dizer, foi para cima do Souza. E não jogou com regulamento debaixo do braço, né? O 13 não. Acho que o 13, já sabendo do que houve, vai jogar ali direitinho, administrar a sua vantagem e dificultar as coisas para o Souza, que vem para cima. E aí, nesse vem para cima, se dá certo, beleza. Mas se não dá, abre espaços e aí o 13 pode explorar. Ou seja, é uma faca de dois gumes. Então, eu acho que goleada mesmo não vamos ter nada. Eu acho isso. Ou o 3 ganha por esse critério do empate, ou o Souza ganha fazendo os dois de diferença, ou pênalti. Vai ser por aí. Ou como eu queria que fosse já amanhã, hein? Para a gente já hoje mesmo. Fica na sociedade, né? Hoje ainda é quarta, gente. A cozinha só é sábado, né? Ó, 13 horas e 16 minutos. Vamos aproveitar.